A linha do baixo, o nosso técnico de som, o Fon, já tirou, no último programa de 2023 a gente vai fazer ao vivo esse tema, vai ser uma variação de uns 30 minutos só nesse tema. Hoje a gente tem o prazer de receber o Patrick Santos aqui. Pô Dago, obrigado, obrigado pelo convite, obrigado Cris, uma honra, uma satisfação trocar uma ideia com vocês aqui, cara. Prazer é nosso. E o Cristian Costa aqui. Muito obrigado Dago Mir. Que é, fala em política e tal, mas é o nosso editor de assuntos bizarros. Todos, todas. Todos os assuntos. Então ultimamente você deve estar trabalhando muito, né? Sim, certamente. Eu já tô especialista em linguagem neutra. Neutra. Patrick, muito legal você ter vindo. Patrick, pra quem não conhece ainda, lançou esse livro aqui, né? O 45 do Primeiro Tempo e é um livro sobre uma coisa que é misteriosa pra mim. Eu queria começar falando sobre isso, que é, você era um cara, eu te conheci lá na Jovem Pan, ou você era um cara que participava, que era diretor de jornalismo lá uma época, né? E você era um cara tenso, cara. Pelo menos parecia, como todo jornalista, né? Ficava aquela coisa, não sei agora. E de repente você se tornou uma espécie de um guru dos períodos sabáticos. E eu, e eu, e é uma coisa que pra mim é, é impensável, assim, eu não consigo parar de, 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 de imaginar fazendo alguma coisa mesmo, talvez até porque eu faço as coisas que eu goste, né? Talvez essa é a resposta, você acabou de dar a resposta. Então eu queria que você contasse um pouco dessa, da razão do título do livro e por que que você resolveu ter esse período? Enfim, resumir um pouco o que aconteceu. Legal. E o bom que antes a gente gravar, vocês falavam, pô, você emagreceu, você tá com outro ritmo, quando eu fui na redação, você tava, tava diferente, enfim. Essa é a minha segunda pergunta, o que que eu faço pra ficar assim? Pois é, e essa, essa mudança de vida, digamos assim, Dago, aconteceu ali em 2018, meados de 2018, eu, eu, na verdade eu vinha num ritmo de trabalho, já a partir de 16, 2017, bem intenso assim, né? E, e algumas coisas foram perdendo um pouco sentido pra mim, sabe quando você tem meio que um chamado interno mesmo, você fala, será que é isso mesmo que eu quero agora? O que que, a comunicação tava mudando, a forma de ver as coisas tava mudando, e eu já vinha no ritmo, né? Eu, eu, de 2013 a 2018, eu, eu comandei a redação lá do Grupo Jovem Emp, na verdade eu era gerente de jornalismo, né? Então eu comandava ali uma, uma redação e com mais de 100 profissionais, enfim, apresentava alguns programas, o Pingos e o, participava, né? Dos Pingos e do, do 13.1 e vinha num ritmo alucinante de, de, de trabalho já, né? De, eu, talvez, pertenço aí a última geração, talvez, que ainda via com bons olhos, né? Fazer carreira numa empresa, eu entrei na Jovem Emp, com 20 anos. Nossa, aí você entrou como o quê? Cara, entrei como Rádio Escuta. Rádio Escuta. Que acho que nem existe mais. O que que é? É um estagiário, né? A gente sabe, mas... O que que é Rádio Escuta? Você ficava escutando, tinha uma salinha pequena, você ficava escutando as outras rádios, fazia um relatório pra direção, pra, 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 pra chefia saber o que que as outras rádios estavam falando na época. É, o que se faz hoje pra site, era, era rádio. É, era rádio, chamava Rádio Escuta, esse era o termo, né? Normalmente estudante que, que fazia. Então eu entrei ali, né? Em 94. Foi um... Pedro Bassan, que é um colega de profissão lá de Tupã, que me trouxe, eu tava começando na faculdade, então começou ali minha carreira. E aí foi. Passei depois pra coordenação, produção, reportagem, fiz reportagem durante muito tempo. E até em 2013, então recebi um convite da... Tava mudando a direção, né? O Tuta tava se afastando, o pai, né? E o Tutinho assumindo. O Tutinho assumindo, ele falou, pô, vamos, topa esse desafio de a gente dar uma nova roupagem pra PAN. Então foi ali, final de 2012, 2013, que eu assumi, então, a gerência de jornalismo. Pô, foram cinco anos, pareciam 50, né? Com tanta intensidade que foi aquilo, eu vivi aquilo muito... Programa novo, formato novo, uma nova PAN nasceu ali, né? E a PAN é uma das maiores empresas jornalísticas do Brasil. Ah, sem dúvida. Intensa, né? Imagina, eu assumi essa responsabilidade, cara. Sim, foi uma loucura. Foi uma loucura. Então eu vivi intensamente aqueles três primeiros anos, sabe? Assim, intensamente mesmo. Mas aí, voltando à tua pergunta, ali, final de 2016, começo de 2017, eu já tava assim... Sabe quando o próprio corpo tava dando sinais, eu já não tava legal, meu processo criativo não tava fluindo mais, né? Então, eu preciso tomar uma decisão, o que que eu vou fazer na minha vida? Mas, pô, como assim, né? 20 anos de casa, como é que você pisa no freio, né? Então eu tive um período aí de um ano, um ano e meio, trabalhando isso na minha cabeça, como é que eu ia operar isso, né? Enfim, como é que eu ia fazer uma pausa? O que eu precisava, na verdade, era dar um tempo. Por isso do sabático, né? Então, o sabático é um termo que a gente usa, mas, convencionalmente, eu precisava dar um tempo. Sabe, repaginar, ver o que que surge, o que que poderia surgir nesse período. Foi aí que eu tomei, então, essa decisão. Claro, assustou muita gente, porque se a gente pegar dentro de um plano de carreira, eu tava no auge da carreira. É, verdade. Gerente de jornalismo de um grande grupo de comunicação, apresentava... Na época, eu apresentava o 3 em 1, que era um segundo programa de política, né? De debate político na grade da emissora, e ancorava o programa. Então, pô, como assim, né? Naquele momento ali... E comandava a redação. Então, não era só o programa em si, né? Eu entrava às 7 da manhã, saía 8, 9 da noite. Isso era tudo, né? Digamos assim. Tudo, tudo. Tudo passava ali pela chefia, de alguma maneira. Então, eu fui trabalhando nesse um ano, falei, pô, eu preciso dar um tempo, dar uma viajada. Não fiz nenhuma grande viagem, mas eu precisava dar uma repaginada, estudar. Mas, nesse momento de reflexão, você chegou a pensar em desistir de jornalismo? Não, não necessariamente. Eu continuo jornalista. Hoje eu não faço, mas trabalhei com política, né? Durante muito tempo, vocês sabem bem o que é trabalhar com política, né? Ali no olho do furacão. O que eu pensava na época era buscar outras alternativas. Eu começava a sentir dentro de mim, assim, nas minhas buscas. A minha atenção estava indo muito para essa questão do autoconhecimento, né? Desenvolvimento pessoal, né? Isso estava vindo muito forte para mim. Uma certa busca mais de uma sutilização. Eu vivia muito tenso. Eu queria sutilizar um pouco a minha vida. Foi aí que eu comecei, então, a escrever muito, né? Diferente de uma linguagem jornalística, eu comecei a... E ler muito, né? Você falou que passou muito. Muito, muito. A Martins Fontes ali era a minha segunda casa na esquina com a Brigadeiro, né? Passava... Quando não tinha nenhum almoço importante de compromisso profissional, eu ia para a Martins Fontes, ia ler. Então, isso foi operando dentro de mim uma mudança. Até que em 17 de agosto de 2018, eu dei o último Boa Noite no 3 em 1, né? E inicio ali o que a gente chama de período sabático. Então, fui dar uma pensada na vida. Claro, fiz uma organização financeira, né? Não é... Ah, vai. Não, né? Até muita gente fala, pô, como é que eu faço para tirar o problema? Primeiro você se organiza, né? Você pensa. Não é uma decisão que você vai assim da noite para o dia. Então, eu fiz toda uma organização. E aí veio a história do livro, né? Depois de quatro meses, eu fui fazer alguns trabalhos também de reposicionamento de carreira com alguns profissionais. E aí surgiu a ideia de escrever o livro. A partir do livro, aí depois vieram algumas palestras. Depois eu mantei um podcast. Fiz uma parceria com a Pan. Até hoje eu tenho um podcast lá, que se chama 45 do Primeiro Tempo, onde eu trago pessoas para contarem suas histórias de transformação de vida. Um podcast já está indo para quatro anos já. E como que foi assim o primeiro dia pós-ano sabato? Você deu o seu boa noite, daí você começou o seu... O meu primeiro bom dia, né? O seu primeiro bom dia. E como é que foi isso? Porque você tinha essa carreira que você falou, essa carreira estruturada, uma rotina. Eu, por exemplo, sou uma pessoa de rotina. Fico pensando, como é que foi depois disso? Você falou, agora é bom dia, e aí? Continui acordando no mesmo horário, tomando banho na mesma hora. Quer dizer, você não desassocia da noite. No começo foi, claro, um certo estranhamento. Então, num sábado, num domingo, numa segunda, numa terça-feira, oito da manhã, você está ali em casa. Semana passada eu estava na rádio. Então, foi um processo de... Claro que foi uma busca minha, um desejo meu, mas você não desassocia. Então, a primeira, segunda semana foi um pouco estranho, digamos. Acho que a palavra foi um pouco estranho. Mas depois eu fui começando a acomodar um pouco a minha rotina. Criar uma... Sem rotina você não vive. Você tem que criar uma outra rotina. Foi isso que eu passei a operar. E aí sim, depois vieram algumas viagens. Aí começa a escrita, comecei a botar tudo no papel. Eu vivenciei muito intensamente aquilo. Eu costumo dizer que eu tinha um livro escrito dentro de mim. E aí foi nesse processo que eu fui trabalhando um pouquinho. Eu estou achando muito engraçado, porque eu, naquela limpeza de fim de ano, que a gente pega, joga um monte de coisa fora e tal, eu decidi que eu vou acabar com o papel na minha vida. Então, eu estou... É exagero, estou falando. Mas eu estou, assim, pegando tudo que eu tinha de papel e digitalizando. E eu encontrei, cara, um caderninho verde, que era o meu diário de uma viagem maluca que eu fiz pelo Caribe. Isso é uma joia. Essa é a grande joia da tua... É ali que você tem que pegar. Ali que vai nascer muita coisa. Porque eu olhei aquilo e falei, eu vou começar a passar para o computador e vou dispensar o caderno, porque ficou carregando e tal. Cara, e foi isso. A quebra total da rotina. Eu era um outro cara, fazendo coisa. Eu falo, hoje eu acordo, faço isso, faço aquilo. A bombinha da asma. Remédio de novo. E, meu, ali foi a quebra total, cara. E como aquilo me fez bem e como aquilo... Mas não era, assim, um período sabático. Era dois meses no Caribe. Sim, mas foram dois meses em que você saiu daquela rotina e quebra, né? Não tinha planos. Não tinha, assim... Cada dia se acordar... O que vai ser hoje? Não tenho a menor ideia. E era muito louco. Cada dia... Tinha dias melhores, piores. Mas eu imagino que você deve ter passado por uma coisa assim também. De falar, meu, tem que acordar tal hora, dormir tal hora, fazer tal coisa. Depois você tem que criar uma rotina. Foi isso... Até respondendo a pergunta do Cris. Eu fui criando uma rotina dentro de algo que eu ainda não sabia o que era. Ainda não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas aquela rotina que eu comecei a criar com a escrita foi catártico, cara. Sim, foi um processo catártico porque eu precisava. Sabe por quê? Como eu disse, esses cinco anos, assim, intensamente comandando uma redação, chefia, trabalhando de fim de semana, vocês sabem que não é fácil. Eu não tinha um tempo pra esse olhar mais pra dentro. Às vezes eu dou palestra em algum lugar e falei, pô, mas sabático, cara, você deve ter cruzado os oceanos de Belém e meditar na Índia, no Tibete, né? Tá no imaginário mesmo, né? Eu falei, cara, eu respondo o seguinte, eu fui subir e descer as ladeiras de Perdizes, que é o meu bairro aqui em São Paulo. Sensacional, né? Eu morei lá também e preciso de músculo. Eu moro na Pinagese, então... Então, é uma viagem mais pra dentro, cara. É uma viagem um pouco mais pra dentro. E outra coisa que é legal você falar também, duas coisas, eu tô interrompendo só uma coisinha. Uma coisa que eu já falei pro Cristian também, o que você fez foi um negócio que eu chamo de livro-terapia. Você parar a vida, e não precisa parar a vida, mas você se dedicar a um livro, é uma coisa que te ajuda muito, muito, sabe? Te dá um sentido na vida. E eu acho muito legal, recomendo pra todo mundo. Da Gomer já me deu um conselho, já, de livro. Mas aí já tá fazendo o dele. É muito bom. Você recebeu apoio das pessoas ao seu redor pra tomar essa decisão, ou você tomou por livro espontâneo e vontade e falou, a partir de agora, vai ser assim? Não, claro que teve apoio, principalmente da minha esposa, né? Da Andréia. Foi muito citada no livro. É, porque na verdade é a pessoa que tá ali próximo, né? Ela tá vendo o teu... Aquele Patrick que você lembrou lá da Pan, na época que você fazia a matéria, ela via diariamente, né? Então, não tem como, né? Eu acho que eu até falo no primeiro ou no segundo capítulo que, de alguma maneira, se eu não parasse, olhando um pouco em perspectiva, né? Se eu não parasse, não sei se eu daria conta, porque o meu processo já não tava legal. Meu corpo não tava. A gente dá pouca atenção. Eu falo muito isso, não só nos meus podcasts, nas empresas que a gente tá atuando. Cara, se você não presta atenção no teu corpo, na tua rotina, na tua psique, uma hora o corpo apita. Apita. Aí você vai correr atrás. Mas você teve um apito? Eu estive muito próximo de um burnout. É. Estive muito próximo. Assim, se acorda, nove horas da manhã, você já tá cansado. Você não tem... Você percebe... A gente sabe. Na verdade, a gente tem uma... Eu costumo dizer que a gente tem uma verdade intrínseca. É aquela coisa tua. Ninguém precisa te dizer. Você sabe. O teu corpo fala. A tua psique sabe. Então eu estive muito próximo disso. E você não tem mais criação. Você fica... Sabe? Vai fazer uma coisa? Faz aqui. Vai ali. Você não pulsa mais. Fica mecânico. Fica mecânico. E aí não é legal, né, cara? Você consegue fazer alguma coisa mecânica? Como é que você vai escrever um texto? Tudo bem. Tem uma técnica. Mas aquilo... Você não se envolve mais. Eu tava muito nessa fase. Então... Isso mexe. Mexe muito. E se você não observa, a conta pode vir um pouco ali a frente. Pelo fato de você ter sido chefe de redação ali, ou gerente de jornalismo, enfim, ter controle sobre a operação, delegar ordens e tal. Largar isso de algum... Em algum momento... É só uma pergunta. Em algum momento... Pegou em você, tipo assim, poxa, eu tô abrindo mão do poder, de certa maneira. Você tinha muito poder dentro da redação. Em uma redação de jornalismo, isso é muito importante. O ego ali também. A sua vaidade. Eu não sei bem qual é, mas de todo modo... Isso pegou em algum momento pra abrir mão de tudo isso? Eu acho que... Talvez não tenha pegado tanto, Cris, porque, como ele disse, eu já vinha num processo. Eu já vinha num processo de... de soltando. No começo da minha... Do cargo ali, que eu faço esse recorte, final de 2012, até ali 2015, 2016, ainda tinha muita coisa. Eu participava diretamente das coisas. E queria, pulsava. Sou eu que tô fazendo aqui. partir ali no começo de 2017, eu já fui delegando. Isso, de alguma maneira, eu fui soltando, sabe? Você vai percebendo. Tem uma certa maturidade que vai surgindo. Claro, né? Tem momentos que faz parte. Te alimenta também. Não tô aqui demonizando nada. Faz parte. É bom que você tenha, né? Um norte e uma personalidade que também te marque. Claro, isso é a tua marca, o teu DNA. Mas isso, aos poucos, eu fui conseguindo soltar. Então, quando eu deixei a redação, que acordei num dia em que eu não mandava nada, a não ser na minha própria vida, né? O começo foi um pouquinho estranho, como ele disse aqui há pouco. mas, assim, eu fui aceitando e, pô, hoje eu já vejo muito diferente, cara. Você enfrentou um tipo de, meu, é um preconceito, assim. Ah, o período sabático é vagabundagem. O cara não quer fazer nada. Você enfrentou esse tipo de... Ah, tem, como eu disse, tem um pouco no imaginário essas coisas, né? Mas, e se eu disser, vamos inverter. Eu gosto desses paradoxos, né? Talvez seja o período mais latente da minha vida. Legal. Porque é no intervalo que a vida se reorganiza. Parece estranho. Não, mas é verdade. Vamos supor, você está naquela loucura. Quando você está escrevendo um texto, vai. Você não vai. A coisa não vai. Para. Você não vai tomar um café, vai descer, vai na livraria cultura aqui embaixo. Muito bom. Você volta. Outra pessoa. É outra pessoa. E, às vezes, encontra uma solução para o seu próprio texto. Isso é evidente. É isso. Então, claro que eu estou usando um universo menor, mas o princípio é o mesmo. Então, quando você dá um... Você dá aquela parada, aquela desacelerada, cara. O processo... Tanto que veio o livro, veio outros projetos. Estou numa fase da minha vida também de redescobrindo, né? Outras coisas. Mas hoje é você que manda. Hoje, sim. Hoje eu montei uma... Você que está no poder hoje. Estou numa empresa, com o meu sócio. Então, assim, você tem outros olhares, outras formas de encontrar. Claro, o que eu percebo é que você fica menos tolerante a coisas que não fazem sentido. Exemplo. Para algo te pulsar, aquilo tem que fazer um sentido para você. Perfeito. Então, vou fazer uma entrevista para o meu podcast. Tá, mas... Não, cara, quem eu vou entrevistar? Eu tenho que ser aquela pessoa, né? Ah, não, mas tem que ser... Tudo bem. Faz parte dentro de um arranjo de negócios, mas a coisa tem que te pulsar. Fazer coisa se impulsar vai perdendo sentido. Você vai... Você vai otimizando mais as coisas, né? Eu sei que você tem um problema sério. Infelizmente, eu não posso fazer nada. Vou ser corintiano, certo? Diria que essa é uma grande... Tudo bem que ultimamente... Eu como palmeirense, não me deixei. E eu moro do lado do palmeirense. Você imagina a minha vida ultimamente, né? O grande... Meu, mas eu queria que você falasse do título do livro. Por quê? Do título? Que é muito legal. Eu li aqui, eu entendi, mas é legal pro nosso espectador aí. Não tem nada a ver com futebol, a não ser a metáfora do futebol. A metáfora, né? E por que 45 do primeiro tempo? Porque eu estava com 45 anos na época. Certo. Estava num intervalo. Ah... Eu falei, uma de manhã, eu faço yoga, eu tava descendo pro estúdio lá de manhã e me veio um negócio, pô, 45 do primeiro tempo, pô. Se tudo der certo, tem um segundo tempo pra jogar. Mas se der mais certo, independente, tem prorrogação, tem pena. Então, a ideia do 45 do primeiro tempo é esse recorte, né? Desse intervalo. Tanto que o livro, ele se divide em duas partes. A primeira eu conto até os 45 e depois esse intervalo. Então, o nome é esse, que é o 45. É o período sabático dos jogadores. É aquele intervalo do vestiário. É metáfora, né? Isso é muito legal, porque o cafezinho que você falou, é o período sabático do diário. É o intervalo. É o intervalo. Então, esse é o sentido do 45. Você mencionou que o ano, esse ano sabático, esse período sabático, há uma série de mitos em volta, no entorno dele, enfim, uma fantasia no entorno dele. A gente pode dizer que, não sei se é possível isso, mas o ano sabático é uma coisa só de pessoas que têm dinheiro, pra pessoas mais velhas, ou ele é uma coisa, assim, pra qualquer pessoa fazer? É amplo, assim. A gente pode tirar o sabático, você pode tirar pequenos sabáticos, né? Ao longo da sua vida, né? Se você pegasse a geração nova, né? Você vê jovens hoje, o cara trabalha ali um ano, dois anos, depois ele viaja seis meses, depois ele volta. A geração nova já tem um... Eu tenho estudado um pouco com essa turma que tá vindo. Então, você tem outras formas. Quando eu penso um pouco na minha geração, né? Ali, dos nascidos entre 70 e 80, 90, pra fazer um sabático tradicional, que é um ano, ou no mínimo seis meses, enfim, tem que ter um planejamento. Tá. E o que você busca? Eu, por exemplo, eu fiz um sabático, viajei, viajei. Fiz algumas pequenas viagens, mas eu fiquei em São Paulo. O meu sabático era interno. Eu precisava de um reordenamento interno. Então, aí você não precisa de um custo muito maior. Mas se você, sei lá, quer ficar um ano fora, quer fazer um curso, um MBA, enfim, também faz parte, né? De dar uma parada na vida, redesenhar, recalcular a rota, né? Então, aí eu acho que ele é mais amplo. Mas tem formas e formas, Cris. Eu acho que é uma resposta muito da pessoa, né? Se você fizer um planejamento, ah, eu quero aos 45 anos, eu quero aos 40, dá um tempo, para seis meses. Se você trabalha numa empresa, você pode tentar ver uma possibilidade de intervalo. Se você é autônomo, você faz um planejamento ali. Então, tudo é possível. Vai muito do foco, né? Então, aí, custo, vai ver o que você quer, o que você busca. Mas eu acho que sim, cara. É uma questão de você sentir essa necessidade. Eu senti essa necessidade. Tanto que eu não trato muito. Eu uso o sabático. Na verdade, o que eu uso? O sabático foi editora, porque sabático vende um pouco, né? Título, essas coisas. Eu costumo dizer que eu fiz um intervalo, dei uma pausa. Tá. Agora, tem um momento dramático no livro, cara, quando você fala da sua primeira mulher. Isso que eu queria até que você contasse, resumisse agora. Isso teve uma influência na sua decisão também? Ou aconteceu muito antes? É, foi... Eu tinha 32 anos, eu vivi um câncer, né? Com a minha primeira esposa. E ali, naquele momento da minha vida, o meu olhar sobre a vida ali começa a mudar. Porque foi um susto, né? Foi um grande susto. É, foi um susto. E conviver, né? Muito próximo, então, foi um período de olhar para um outro lado da vida que a gente não olha. É incrível, né? Porque a gente vive, a gente não... Não olha para a morte, né? A morte, ela existe, cara. Ela está aí. A gente que toca uma terceira, engata e vai embora. Então, essa possibilidade ali de conviver com ela, graças a Deus, depois acabou dando tudo certo. Mas quando você recebe um diagnóstico tão... tão definidor para algumas coisas, mudou completamente a minha vida. Então, ali, ali, Dago, eu fui abrindo um pouco a mente. Eu fui abrindo um pouco, começando a desacelerar, comecei a buscar outras coisas. Fui buscar um pouco mais o campo da espiritualidade. A gente fica muito no material o tempo todo, né? Então, ali começa o meu primeiro estágio. Depois, claro, eu voltei, entrei de novo naquela locomotiva e aí ela foi parar de novo um pouquinho agora quando eu tirei o sabato. Porque a vida é um pouco cíclica, cara. Você tem que saber, né? O grande segredo é você achar essa linha. Tem uma certa linha que nos conduz. Então, é fácil. Pega o seu dia. Tem hora, no momento você está bem, no momento você está mal. Você tem que achar um pouco essa linha. E ali foi o meu primeiro start. Tem uma música do Raul Seixas, cara, que me impressionou muito. Eu achei muito legal. Ele fala que a morte é amiga dele. E é com a idade que você começa a aprender isso melhor. É isso. Quando você está chegando perto dos 70, você fala, meu, mais um dia. Mais um dia. Mais um dia. Não é assim, ah, meu plano para os próximos 35 anos. Acabou esse plano. Acabou, cara. Isso é uma das coisas que eu falo também em palestra. Não é por aí, cara. Até veio aqui um rabino e ele falou uma coisa que eu achei interessante também. O rabino, não se lembra o nome dele? Não vou me lembrar de algum dia. Procure lá no catálogo aqui. Tão fraco. Sani, Rabi Sani. Ele fala que, segundo no judaísmo, você, a cada noite que você dorme, você entrega a sua alma. É uma morte, uma pequena morte. É uma pequena morte. Daí você, no dia seguinte, você acorda e fala, continua. Ele voltou, a alma voltou para mim. E essa consciência é muito legal. de você falar, meu, a morte é sua amiga. A morte te faz viver melhor. Te ensina. Te ensina a viver melhor. É um pouco isso. Você sabe, porque se você tem um pouco essa referência que em algum momento isso acaba, acho que é fácil. Como é que você vai ler, como é que vai ser esse caminhar até ela? Então, pô, eu vou priorizar, vou fazer, aquilo não faz mais sentido, eu estou entregando a minha vida a quem? A vida é tua. Ah, mas você precisa pagar as contas, é óbvio que você precisa pagar. Tem uma vida ordinária que continua funcionando. Mas como é que você olha para ela, se você em algum momento vai parar? Então, você valoriza outros aspectos, né? Você passa a ver o, você falou do, eu gosto muito do termo do Jung, né? Que é o Sol, né? eu, por exemplo, estou agora com 49. O Sol ali, eu já estou olhando mais o poente do que o nascente. Então, eu já passei pelo meio do céu, então você está vendo mais o poente do que o nascente. Então, como é que eu quero chegar ali? Então, é isso que você vai dando mais espaço. Você falou em espiritualidade, você tem alguma religião? Nenhuma religião. É uma coisa pessoal? É uma, eu gosto um pouco dessa coisa mais sutil mesmo, eu não tenho nenhuma religião, aceito todas, eu acho que vai muito da pessoa, porque há uma diferença entre religiosidade e espiritualidade. Qual é? A espiritualidade é uma coisa tua mesmo, você não precisa ter uma referência ali, eu posso, na minha vida, olhando uma rosa, uma flor, aquilo é Deus de alguma maneira. E você crê no Deus cristão ou algo que você possa chamar de Deus, uma divindade, assim? Eu acredito, eu tenho as minhas fés, claro, se pegar uma entidade de Deus, como uma figura mesmo, acredito, dentro do catolicismo, claro que sim, mas eu não me atenho só isso. O que é mais forte para mim é a figura do homem que foi, aquele homem que foi, que trouxe toda essa transformação que veio e que está aí através da igreja, através dos símbolos, não aquilo que se é deturpado, que aí a gente entra num outro campo, mas existe uma simbologia muito bonita, muito verdadeira dessa essência. Isso eu respeito demais. Grandes figuras que passaram ao longo da história, você pegar, então, eu gosto desse tipo de olhar, mas a espiritualidade você encontra no teu dia a dia, na tua forma de ver. Tem a pulsação da vida ao redor que você vai perdendo, às vezes, está preocupado na próxima edição. Eu estava... Estava acontecendo as coisas ali. Eu estava agora, eu voltei terça-feira, passei 15 dias, fui para a Patagônia e a Argentina ali, não conhecia o Chuaia, o Calafate, o Chauten, uma região lindíssima, cara. Fiz algumas caminhadas, cara. Você vê aquela paisagem, aquela coisa. Aquilo é esse deus que eu estou te falando, aquilo é divino, cara. É uma coisa, é tão imponente, ela se impõe tão claramente para você que é nesse sentido que eu estou buscando. Existe um algo maior que a gente... Você precisa estar preparado para isso. Você precisa estar aberto para isso. Então, é um pouco nesse sentido que eu prezo. Eu prezo, não me atenho muito a isso, mas respeito todas. Uma pergunta agora um pouco mais complicada. Vamos lá. O que é felicidade para você? Essa é complicada, porque essa é a pergunta que às vezes eu faço para muitos entrevistados também lá no meu podcast, cara. Assim, felicidade para mim hoje, olhando pelo que eu tenho sentido, pelo que eu tenho vivido, é estar feliz com o que se faz. É estar feliz de estar aqui, por exemplo. Eu estou aqui com vocês, cara. Hoje eu tirei a tarde e falei, eu quero estar aqui. Isso tem uma felicidade, porque o Dago a gente se viu há muito tempo, estou em uma casa que eu respeito, que eu gosto, tenho colegas. Isso é um pouco esse conceito da felicidade, de estar bem, de fazer coisas que fazem sentido. Então, é quando você consegue priorizar um pouco essas coisas e não aquela busca constante por uma felicidade que ela te traz uma conquista material, por exemplo. não tenho nada contra, adoro, não tenho problema nenhum. Mas eu sei que ela é temporada, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco é outra, daqui a pouco não é mais a Patagônia, agora é o Nepal. A gente tem uma... Eu passo a observar um pouco mais esse caminho. Então, ah, mas você alcançou isso? Não, cara, tem uns momentos de ansiedade para cacete. Tem hora que eu preciso ali dar uma respirada, entro uns espirais malucos, que eu sou humano como qualquer um. Mas assim, tentando trazer uma resposta um pouco mais concisa é estar presente no que você faz e se encantar com pequenas coisas, como aqui. Estou dando uma entrevista num lugar que eu gosto e com pessoas que eu admiro. Então, acho que é um pouco nessa linha, cara. É isso. É, viver o dia a dia. Tem uma frase da Benny Brown que ela fala, a vida não está no extraordinário, a vida está no ordinário. E o que é ordinário? É o dia a dia. É o ordinário. Não que você não possa viver o extraordinário no ordinário. Ficou confuso? Não, está perfeito. Porque o extraordinário está no ordinário. Está no ordinário. É isso. É isso. Então, é um pouco com essa... Você sente falta de algo do passado que você, de certa maneira, pensa, talvez poderia ter feito isso diferente? Assim, claro que quando você olha a vida em perspectiva, voltando aí, você vê, pô, algumas decisões eu poderia ter tomado, assim, dentro da própria carreira mesmo. Poderia ter escolhido algumas coisas, tal. Mas acho que chegando no ponto que eu vivo hoje, e eu estava escrevendo, eu sou colunista da revista Vida Simples, e eu estava escrevendo o artigo dessa semana, e num determinado trecho eu falo o seguinte, mas eu cheguei aqui com essa bagagem. E essa bagagem que é a minha vida, não tem esse o que foi lá atrás, que passou, é o que eu sou hoje. E esse que eu sou hoje é o que vai ditar, o que eu posso mudar daqui para frente. Aquilo ali, se surgir algo parecido, eu vou tomar uma decisão diferente. Então, eu não conseguirei nem pontuar para você. Talvez algumas escolhas profissionais em alguns momentos, sair de uma editoria e ir para outra, poderia ter aberto um outro caminho, mas é aquele si, né? Aquele si, aquilo e tal. Eu não me arrependo, não, cara. Então, mas quando você anunciou na Jovem Pan que você ia dar esse período, qual foi a reação? Tipo, o cara ficou louco. Ah, sim. Isso até fala no livro, tem, tem. A turma... Vai jogar fora uma carreira inteira. É, porque é esse... Mas é o pensamento, mesmo, é o inconsciente coletivo mesmo que vem, né? O que é que você pensa para uma vida? Cara, é, meu, cresce, casa, trabalha, viva, viaja, aquele... Existe um formato pré-determinado nesse inconsciente, né? Então, quando você sai um pouco, causa um estranhamento, mas também é paradoxal. É... Em algumas falas, por exemplo, você pirou, você está maluco, mas a pessoa também está falando no sentido, pô, esse cara é corajoso, eu não sou, você entende? A gente, tudo é sobre a gente, na verdade, quando alguém fala é sobre você também, não é sobre o outro. Isso eu percebia muito, então é... O grande problema do... Sei lá, num balde com caranguejo ali, o problema é aquele caranguejo que consegue pular fora, porque os outros estão lá dentro. Então tem um olhar nesse aspecto também. Você, cara, vamos dizer, na Jovem Pan, qualquer emprego, você era o âncora, você era... Agora você é você mesmo. Sim. A gente está vendo você aqui, né, cara? É, é. E é muito legal a gente ter essa... Foi o que aconteceu aqui com o... Vitor Brown. Hum! O Vitor é um querido, pô. É o nosso recordista, porque todo mundo conhece o Vitor Brown é um do apresentador. E aquele, ele se abriu, ele falou o que ele era e o que ele pensa e tal. E é o nosso recordista de audiência. Vitor, quando eu saí, ele estava... Ele foi para os pingos, ele... Um cara com muito talento, não é tão à toa que está fazendo esse sucesso todo aí, né? Um cara muito... Cara... É. Muito legal. E como foi, assim, agora, voltando bem ainda mais para trás, sua infância, sua adolescência e como essa sua experiência de repente motivou você a tomar as decisões que você tomou agora? Uau! E aí é uma... Agora, um intervalo, meu. Agora, pensa com essa pergunta. Eu queria saber primeiro... Vamos voltar aí, mas eu queria saber primeiro se você lê a Oeste, cara. Leio, leio. Você gosta? Gosto de alguns articulistas, leio, gosto, sim, porque eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal, muito, assim... Amplia, né? Sabe, amplia? Você não precisa... O grande problema é que a gente acha que tem que ser daquele jeito. Não, você tem que olhar para novas direções, né? E a Oeste traz um pouco esse... Sai do mainstream, né? Eu acho que isso é legal. Mas, enfim, eu poderia falar sobre a Oeste, não sei se eu faço a pergunta, se é o intervalo, aí vocês... Não, o intervalo é o seguinte, a gente vai... O que você vai falar agora, por que é importante assinar a Oeste? Olha, a Oeste, sem dúvidas, é um oásis, eu diria, e um deserto hoje que, infelizmente, tornou-se a imprensa tradicional. Com raras exceções, né? Então, evidentemente... Não precisa nem cita-las aqui, porque... Mas... É um jornalismo de qualidade que respeita o tempo do leitor, não é, Dagomir? E é uma revista que tem compromisso com os fatos. Os fatos nos norteiam. Então, isso nos diferencia da nossa concorrência. E a gente vive só das assinaturas, por isso que é importante assinar a Oeste, né? Evidentemente. Pra não deixar esse oásis secar. Exatamente. Por isso que é uma revista que, no fundo, pertence um pouco ao leitor também, porque é como uma espécie de acionista, nossa. Sem dúvida. A gente precisa da assinatura. E outra coisa, a gente tem quatro programas já funcionando, o Christian vai lembrar todos eles agora. O OesteCast, as Liberais, o Estúdio Oeste e nós temos mais um. O Sem Filtro. O Sem Filtro, que é um sucesso em pouco tempo. Então, é necessário clicar e se inscrever no nosso canal, Revista Oeste, né? Clicar no sininho pra receber as notificações. Exatamente, é. E pra assinar a Oeste, é revistaoeste.com barra assine. É isso aí, terminou o intervalo. Acabou. Agora você conseguiu se preparar pra responder. Se preparar agora. Agora a infância. Foi lá pra infância. A pergunta é como é que isso interferiu dentro do meu processo, né? Como é que isso foi... Pra você contar um pouco como foi a sua experiência, a sua infância, a sua adolescência e se... E como você virou jornalista, né? Eu sempre quis. Isso interferiu, né? Muito, muito. Eu conto num dos capítulos aqui na parte final, que a segunda parte do meu livro ela é bem pessoal, sabe? Fala um pouco da minha mãe, da minha... Eu fui criado pela minha avó. Ah, é verdade. É, fui criado pela... Conte tudo isso aí. Pela minha avó e tive... Fui conhecer... Uma outra curiosidade, muita gente fala e eu conto isso no livro. Eu fui conhecer o meu pai. Meu pai, fisicamente, aos 40 anos de idade. Olha só. Nossa, cara. É mesmo. Foi conhecer já... É porque eu apresentava os pingos nos isso quando eu conheci meu pai. Então, claro, a ausência me constituiu de alguma maneira, né? E então, esse reencontro depois, né? De muito, muito tempo foi transformador também na minha vida dentro daquele processo que eu já vinha, né? Que eu falei aqui na primeira parte do... Meu, por favor, conta como é que foi esse encontro. Ah, depois voltou... É muito interessante porque o meu pai... Isso que é o legal, né? O meu pai era ouvinte do Pingos dos Isso, como era uma audiência gigantesca naquela época, né? Foi um programa disruptivo, né? Isso é inegável. A força desse programa. E ele era ouvinte do podcast e aí, quando eu tive um... Que eu me reaproximei através de um irmão que eu acabei conhecendo. Enfim, senão a história também vai se prolongar muito. Quando eu entrei em contato e ele viu que era o Patrick que ele ouvia... É caso de novela, né? Dá pra fazer. Foi mais ou menos assim. Ele era ouvinte, mora no Paraná. Hoje ele mora numa cidade chamada Medianeiras, que faz muito próximo ali de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai. Ele tem lá um restaurante, uma padaria. Meu pai é português e veio pra cá com sete anos. Enfim, foi um encontro muito interessante, assim, né? De reencontrar com a sua própria história, né? Nossa! É claro, não existe uma relação, né? Mas foi importante. Foi muito importante encontrar. Eu conto isso um pouco num dos capítulos do meu livro. Enfim, aí fui criado pela minha avó, que faleceu ano passado. Tenho uma relação muito forte. Então, eu sempre tive um pouco essa convivência maior junto com a parte da minha avó, com as minhas tias. Então, enfim, e o jornalismo dentro da minha vida surgiu desde pequeno, cara. Eu sempre quis fazer jornalismo, sempre. Comunicação... Nada diferente passou pela sua cabeça. Nada diferente, cara. Nada. Então, hoje, o que você faz? Eu continuo jornalista. Comunicação. Então, eu comecei a trabalhar com 14 anos num jornal de esportes lá de Tupã. Tupã é uma cidade aqui no Oeste Paulista. Você nasceu em Tupã, cara? Não, eu nasci em São Paulo, mas eu morei em Tupã numa fase de adolescência. E aí, eu trabalhei lá no jornal, cobria o Tupã Futebol Clube, que era o time lá da quarta divisão. É que legal, cara. Cobria, ajudou. O Tupã ainda existe o Tupã. O Tupã existe, o jornal já não existe mais. A imprensa está naufragando em vários aspectos, né? Então, aí, trabalhei durante muito tempo e quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, tinha o Bassan, que é como eu citei aqui no começo, que era um jornalista que estava aqui na PAN, ele falou, pô, vem para São Paulo, começa aqui na Jovem Pan e tal. Tinha passado na faculdade, foi assim que eu comecei, cara. Fui direto na Jovem Pan, então? Fui direto na Jovem Pan. eu fiz carreira na empresa mesmo. Que incrível, cara. Você fala, às vezes eu vou em escola, às vezes na palestra, eu trabalhei 24 anos, os caras não acreditam. Primeiro que para essa geração nova, como assim? Hoje é tudo muito efêmero, né? É muito, cara. Não tem, eu cito isso, é um pouco da geração, a minha geração é a última, hein? Hoje é inviável você começar, né? Trabalhar numa empresa, pode até acontecer, mas é muito raro, né? Então, foi assim, eu sempre gostei muito de jornalismo, de notícia. E algo aí na sua criação influenciou as suas decisões? Cara, não necessariamente, assim, minha avó que me criou semi-analfabeta, né? Ela teve uma vida muito difícil, muito puxada, foi filha de criação, então, não cresci com o ambiente de livros. Eu que sempre fui buscando, uma coisa meio natural. Eu tinha um tio que morava em Tupã, que conhecia o dono do jornal, então, foi aí que eu fui começando a entrar um pouco nessa, mas eu sempre fui muito autodidata, cara. Eu fiz faculdade, mas o negócio foi comprando. Fui fazer depois, fui fazer pós em jornalismo literário, olha só, que doideira, nem existe mais. Então, foi um pouco essa minha busca. Mas muito legal, duas coisas que você falou, uma de ser autodidata, que eu também sou, quer dizer, eu fiz faculdade e tal, mas não... Jornalismo sempre faz, jornalista não faz em faculdade, cara, você pode pegar técnica ali, algumas coisas, mas não é vida. Arranjei grandes amigos, fui muito no bar, fui muitas minas e tal, mas estudar era em casa, até hoje eu estudo em casa. E por falar em jornalismo, como é que você vê a imprensa hoje, no Brasil e no mundo? Perguntas difíceis, hein, cara? Hoje eu estou te paredando aqui, hein? Cara, eu acho que assim, eu acho que a gente vive uma crise no jornalismo, não é? Eu acho que... Como é que eu vou, tentando aqui, pinçar algumas coisas, eu acho que a gente está vivendo uma grande... Não é à toa que os meios de comunicação estão aí, tentando buscar algumas alternativas, porque está ruindo, né? Sim, as redes sociais, a internet, isso mudou completamente a forma de fazer, abriu novos campos, né? Mas paralelo a isso, há uma outra perninha aí que... que... não está seguindo adiante, sabe? A gente... Se você pegar o que se fazia lá atrás, né? Grandes nomes do jornalismo, hoje você tem uma redação muito pobre em vários aspectos, né? Uma... uma... e gente com muita certeza, o grande problema do jornalismo hoje é que ele está querendo ter muita certeza das coisas, e a dúvida é o grande que move, né? Muito engajamento, muito lado, muito... Então, acho que isso está ruindo um pouco, está perdendo a credibilidade, você perde a credibilidade, você não confia mais... Tudo bem, eu estou falando de um lugar de alguém que é jornalista, que trabalhou em redação, que estou há quatro anos fora, eu consigo dar um zoom e olhar e falar, pô, isso aqui está errado, não é assim, não... Para, né? Você tem a expertise, não só do chefe de redação, É isso, eu olho uma notícia, você pega um portal, pega o principal portal de notícia, olha aquilo, não é possível, aquilo não é jornalista, Como isso foi publicado, como isso foi publicado, e o que é isso? Qual é a relevância? Qual a relevância, né? Porque está perdido, está perdido, você tem redações com, sabe, pouca formação, a gente estava falando um pouco da formação jornalística, cara, jornalismo você faz no dia também, é na leitura, é na prática, é na rua, hoje é jornalismo de Twitter, cara, você vê o que o cara tweetou, faz notícia, e é assim, ninguém, é ninguém, você fala, mas quem que é essa pessoa? é ideológico, e aí você entra numa outra questão ideológica, que o cara se fala, meu, isso não é notícia, você está querendo me passar um recado, você está querendo me passar uma doutrinação, uma doutrinação, então você tem, por que que eu falo um pouco do papel de vocês aqui? É abrir um outro campo, peraí, vamos dar um zoom, sabe, você não precisa concordar, eu não preciso concordar com tudo que a West faz, eu não preciso, mas ela é necessária, é necessário, o debate é necessário, eu não preciso concordar com o que a Jovem Pan faz, mas ela abre um outro, ela trouxe um outro olhar, não aquele que ditava, que vinha esse mainstream, que se acha cada vez mais dono de si, dono da verdade, não é, cara, tem uma outra realidade se construindo, na verdade é o seguinte, tem um outro mundo acontecendo, existe um outro mundo acontecendo, que os meios de comunicação, o mundo não é aquilo que você vê às oito e meia da noite no Jornal Nacional, não é? Não é. Aquilo é um apá, aquilo é um recorte, mas tem um outro mundo acontecendo, e é esse mundo que eu acredito, eu não sou tão, às vezes, eu não sou pessimista, é que tem um outro mundo acontecendo que as pessoas não estão vendo, que não está sendo noticiado, não está sendo noticiado, mas está acontecendo, pega um jovem, cara, quem assiste? E você, meu, você está falando de... Eu estou falando do que eu vivo, do que eu trabalho também, quem assiste? Você está falando principalmente de conteúdo, e eu tenho, sei lá, mais de 50 anos de profissão, e eu acho que nunca o jornalismo foi tão chato do como está agora, está careta, está uma coisa... Politicamente correto, chato, sem imaginação, eu passei por coisas que você fala, meu, o que aconteceu com isso tudo? Eu vi que você citou o Tom Wolf, esse jornalismo mais literário, mas está tudo abandonado, hoje está chato, está uma coisa assim... A gente brinca muito, a gente abre a primeira página dos portais, meu Deus, que notícia que puseram aqui? É impressionante, não tem imaginação, imaginação está proibido hoje, proibido por nós mesmo. E o engajamento total, você não tem ali títulos com mensagens subliminares, o tempo todo. Afirma-se que a crise da imprensa se dá em virtude das mudanças tecnológicas, você crê nisso ou não? Não. Não. Claro que você tem um outro reordenamento para algumas coisas, distribuição, nas universidades esse é o motivo principal. Bela desculpa. Que debate você tem numa universidade hoje? Aliás, eu te lanço a outra pergunta, qual é a sua leitura sobre as universidades? Lixo, né? Acabou, você não tem mais o debate, você não tem... É uma linha só. Esse politicamente correto que toma conta e entra nos meios acadêmicos, que ali é a grande produção de ideias. E como é que... É na fricção que nasce. Que nasce, é. O debate nasce numa fricção, você não tem mais, você não tem um outro lado. Você não tem... É tudo ideológico. Agora essa questão que envolve... Eu não preciso acreditar, eu não preciso concordar com nada, mas eu preciso ouvir. Estava assistindo esses dias um documentário do Jordan Peterson, na Brasil Paralelo. Cara, é surreal. E eu estou falando das universidades americanas, né? Então, quando você traz para o nosso universo aqui, você vai nessas universidades, você não tem mais um contraponto. Até aquelas que tradicionalmente deveriam sê-lo, né? Porque é o princípio básico, né? Então você não... Isso vai ruindo, cara. Você vai criando uma rota só. E você expande, o seu repertório aumenta quando? Quando você vê o contraditório. Quando você consegue... Peraí, deixa... O que esses caras estão falando? Eu não tinha pensado. Você não precisa concordar com o meu caramba. Mas ele abriu. Ele abriu. Você vê aqui... Então você vai ordenando. E a partir daí, novas ideias vão sendo... Vão surgindo, novos valores. Toda a dialética, né? Dialética, exato. É isso. Se você ficar só na tese, aí não tem a... Que é o que o jornalismo faz hoje. Ele está aqui, ó. Ele só está batendo aqui. Isso que o Cristão falou, vou citar de novo a minha coleção de papel que eu estou destruindo. Eu vi o meu jornalzinho que eu fiz no ginásio. Quando eu tinha ginásio, foi um jornalzinho feito com mimeógrafo. Mimeógrafo. Cheirando álcool, né? Cheirando álcool. A gente cheirava para dar um baratinho. O Cris acho que não lembra. Não lembra disso. Não, sim, sim. Era bom o cheiro. A gente recebia... É, já dava uma cheiradinha, já ampliava a consciência um pouquinho ali. E agora você tem a internet que você escreve, edita e vai para o mundo inteiro. Então, cara, que crise tecnológica o quê, cara? Pelo contrário, a gente está com os maiores... O maior potencial você tem em casa. O que você... Antes tinha que imprimir um jornal, distribuir por caminhão, agora você faz em casa, cara. Era um processo mais burocrático. Hoje é mais descentralizado. Essa coisa de dizer que eu... Ah, porque eu blogueiro, como se fosse uma coisa inferior. Meu, isso é um poder maravilhoso, cara. É esse que é o grande... O que é isso, cara? Eu não consigo... Eu não consumo mais, assim... Quando eu quero buscar alguma coisa, né? Que me interessa, que eu vejo, que é notícia, eu vou naquilo que eu acho que... Eu não preciso mais ir no mainstream. Eu posso pegar um grande YouTube, um grande canal de YouTube, posso pegar um grande portal que não faz parte desse mainstream. Ali eu vou ter muito mais a verdade, como princípio, como vocês falam, muito mais a verdade do que propriamente ali naquele meio de comunicação que tradicionalmente vinha... Você quer saber da Coreia do Norte, cara? Você tem um jornal da oposição da Coreia? Lá não. Lá não, fora, né? Você sabe... Isso antes você nem sabe em coreano. Você vai ali no tradutor, ele te traduz. Cara, eles estão culpados em tecnologia. Você quer entender a guerra da Ucrânia? Precisa ver a imprensa? Vai lá no jornal. Vai lá, tem o Kevin Post, cara, que é o jornal feito lá, cara. Você não precisa mais... Você entendeu a crise? Está aí. E tem grandes influenciadores, inclusive brasileiros, que trazem essas informações... Muito melhor. Para o Instagram, por exemplo. É isso. Se tem vídeos curtos, dá para ter uma noção. Claro que tem que olhar com muito cuidado, mas tem tudo isso. Tem, claro. Mas é uma visão dentro das faculdades de jornalismo que debitam uma conta das transformações tecnológicas o fracasso do modelo de negócios da imprensa tradicional. Parem de doutrinar. Estou falando direto agora. Parem de doutrinar e se dediquem a melhorar o jornalismo que vai acabar essa crise. Rapidamente. Aprendam com as novas ferramentas, né? Pensar por conta própria um pouco. Cara, eu sou... Eu tenho um arrepio, tecnofobia, sabe? O cara... Eu não gosto. Eu preferia do tempo. Enfim, cara. Meu, minha... Como eu sempre digo, minha biblioteca está aqui, cara. Ainda dá tempo de mais umas perguntas, Agumir? Então, cara, né? É uma coisa que nunca... Nós estamos vivendo uma época maravilhosa. Eu acho. As pessoas estão ficando idiotas, né? Eu adoro. Eu consumo notícia mesmo, mas eu vou na... Sabe o que? É a pessoa, né, cara? É assim... Quando você pega um jornalista, você vê uma verdade. Você precisa ver verdade, cara. E aí é um pouco aquilo... O intrínseco, sabe? O intrínseco é aquela coisa que... Tem sentido o que o Cris falou. Rebate. É um... E é isso que te traz a apuração da verdade, né? Aquilo que ressoa pra você. E não aquilo que querem te impor. Ó, isso aqui é a verdade. Esse que é o grande problema. É, e assim, também é triste a gente ver hoje essa coisa que... Ou é o direito ou esquerdo, ou esquerdo ou direito. Meu, a vida é mais complexa que isso. Do que ficar, né? E aí você já vê as coisas... É esquerdo ou de direita? Qualquer coisa, né, cara? Uma mão... Uma mão de esquerdo ou de direita? E se você tá um milímetro, porque é um dos lados, você é o extremo. É um fascista. A gente brinca muito... Pode tá um milímetro, o cara nazista, fascista. Um milímetro. Eu sou contra isso. Eu disse que, nossa, você realmente é um fascista. Uma vez eu conversei com uma menina e ela falou assim, o que você pensa sobre tal coisa? Eu falei, eu penso isso, isso, isso. Você tem posições de extrema à direita. É impressionante, cara. Pronto. Aí você pergunta, o que é extrema? A pessoa nem sabe. O extrema à direita é lugar rincha, cara. É, bom. Isso era um boleiro, hein? Isso, cara. É, meu, o que é aí? Para com isso, né, cara? É muito chato. E você se encaixa nesses rótulos ou você tá livre deles? Ah, livre. Acho que é o que o Dago tava falando. Um pouco direita e esquerda. Não tenho isso, assim. Eu vou muito... Consumo tudo. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu acho importante. Eu reforço isso. É muito legal o papel que vocês fazem aqui, porque é um outro olhar, cara. Sai um pouco daquele único canal, né? Então, eu circulo, cara. Circulo por todos e leio coisas de esquerda, de direita, ou que se autodenominam. E aí eu tiro a minha conclusão, cara. Ou eu vou num canal X de alguém que eu gosto. Então, eu vou... Eu não gosto de me colocar em caixinhas, cara. Eu acho que isso te limita, te... Empobrece, cara. Empobrece, né? E é muito pobre você ficar só de um lado, né? Então... Muito pobre. É muito pobre. Ainda mais com tanto... Cara, o que você quiser hoje, cara. O que você quiser. Você quer ir... Jornal americano, chinês, francês. Esses dias eu tava... Descobri um portal. Cara, é fantástico. Agora eu não me lembro o nome, mas ele é um conector. Olha que coisa interessante. Ele é um conector de rádios no mundo inteiro. É, não é o... Radio Garden. Radio Garden. É maravilhoso isso, cara. É maravilhoso, cara. Eu escrevi um artigo só sobre isso. Que legal, eu quero ler, cara. Eu vou te mandar... Cara, você pode acordar e ir no Alasca, ir pra Tailândia, ir nas Farway. Cara, você vê... Claro, você interdomina um pouco da língua, mas, cara... Quando que eu ia imaginar que eu possa ouvir uma rádio no Alasca? No Alasca, cara. E eu ouço várias. Cara, é muito legal. E você ouve, cara, a rádio do sul do Líbano. Do Líbano. Você não entende o que tá falando, mas não importa. E é lindo, né? A página. Você aporta, cara, porque você tá abrindo sua cabeça. Cara, é muito... E esse Radio Garden, pra quem não conhece, cara, é revolucionário. Revolucionário. Porque você localiza a rádio pelo mapa. Pelo mapa. É sensacional. É sensacional. Vai piscando a luzinha. Não, mas eu quero ver agora. Cris, veja, cara. Uma das coisas que... Se você ver abrindo uma tela grande, então você pira, porque a luzinha fica piscando, você clica lá e tá na rádio. É sensacional. Você vai indo, assim, ah, deixa eu ver a Polinésia Francesa. E aí você vai, tem cinco rádios. As vinhetas, né? Demais, cara. É muito legal. É demais. Então é isso, cara. Por que eu vou... Sabe, é empobrecer. Não, é aqui, é aquela linha. Eu tenho que ouvir aquela pessoa. Não, cara. Tem o mundo inteiro na palma da sua mão aqui. Quando você começa, sei lá, por tradução e tal, você começa a ver que, meu, o mundo não é esquerda e direita. É mais complexo que isso. Muito mais. É muito mais difícil de... Muito mais. Você classificar... A gente tá vivendo um momento muito triste no Brasil. Muito pobre com esse respeito, né? Então até pela situação de repressão e tal que a gente tá vivendo. É a liberdade, né? Isso é muito preocupante mesmo. Preocupante, cara. Nós falamos aqui um pouco do seu começo, o seu meio, né? Agora... Já se aproxima do fim. Agora falamos do fim. Mas sem chegar ao fim ainda, eu espero que demore muito, você consegue se ver daqui a uns cinco, seis, dez anos ou você vive o dia de hoje e o dia de amanhã? É difícil, claro. Você sempre mira, né? Sim. Um ano, você olhar um pouco pra frente. Mas é o dia, cara. Faço alguns planos. Eu tenho... Tô trabalhando agora num segundo livro. É, eu esqueci de perguntar. Muito bom. Você pode dizer alguma coisa? É, eu fiz... Tô completando agora. Márcio, eu termino duzentas entrevistas, cara. Duzentas entrevistas sobre autoconhecimento e espiritualidade. No podcast? No podcast. Perfeito. Meu, como é que a gente acha isso? Ele tá no Spotify. Ele tá na grade lá da Jovem Pan, né? Chama 45 do primeiro tempo. Então, eu converso com um médico, com um psiquiatra, com um ufólogo. Hoje eu entrevistei uma médica ligada a Rudolf Steiner, né? Com a salinha mais antroposófica. Eu entrevisto espíritas. Eu entrevisto... Enfim. Que legal. É amplo. É um leque muito... E eu costumo dizer que eu não faço entrevista pros ouvintes. Os ouvintes são. Eu faço as entrevistas. São as minhas perguntas. Tá. Então, a partir dessas entrevistas e como isso reverber constelador familiar, eu vou ampliando. Isso reverbera em mim de alguma maneira. Então, eu ainda não... Eu não consegui achar ainda o fio exatamente de como será esse livro. Mas ele passa pelas minhas memórias, que eu acho que esse que é a riqueza, né? De uma auto-ficção, digamos assim, porque eu também gosto de usar um pouco alguns elementos, com esses ensinamentos dessas entrevistas. Então, passa mais ou menos por aí. Eu já tô começando a trabalhar nos textos. As minhas colunas lá na Vida Simples são baliza pra algumas coisas. Então, é um pouco isso. Agora, lá na frente, cara, acho que é um pouco a escrita mesmo, que é uma área que eu tô me dedicando um pouco mais. E na empresa, no 45, que a gente tem feito um pouco sobre trabalho mais humanizado em empresa, segurança psicológica, um pouco essas áreas. pra quem não leu o livro, o Patrick escreve muito bem, cara. Porque quem se vê no microfone não sabe disso, né? As pessoas falam que é uma linguagem oral. É. O livro, ele é fácil, parece que você tá falando. Conversando. Trocando uma ideia. Dá pra fazer ainda mais uma pergunta? Meu, totalmente. Tá uma delícia o papo. É com você. a gente vendo o presente. A gente falou, você falou de segurança humanizada, psicológica, em empresas. Há muitas pessoas que tratam o burnout de uma forma incompreensível no meu ponto de vista, como um mimimi. É. Você poderia discorrer um pouquinho só sobre essa questão do burnout? É. É até porque virou um negócio também, né? Isso que eu acho que tem que tomar um pouco esse cuidado. Quando eu falo, quando a gente fala de burnout, é aquilo que te leva ao extremo. Quando você não tá conseguindo mais dar conta daquilo que você fala. Só pra explicar, pra quem não conhece o burnout. É um tilt. Dá um tilt na tua cabeça e você não consegue mais, né? Parem as máquinas, né? É, parem as máquinas. Você precisa... E acontece mesmo. Tem profissional que vai, que não consegue parar, o corpo tá pitando e você não... Então... Isso é grave, né? Quando você chega nesse ponto. Agora, foi muito da pessoa, da relação que ela tem com as coisas e com a própria vida, né? Não tô dizendo que se você não chegar não adianta, você querer ir numa empresa e... Ah, eu tô aqui, já tive o burnout, vou ficar... Não, não é isso. Até porque o principal é você, cara. Acho que o grande segredo é você ser honesto com você mesmo, cara. Não tem... É uma tarefa, às vezes, difícil. Mas não há outra saída se não essa. Se não é tudo mimimi. Se não é tudo... Se não o problema tá sempre fora. Perfeito. É a grande vitimização que a gente vive na sociedade. E daqui pra frente, também, do que eu venho estudando, esse é o grande problema. Não é governo que vai te salvar, cara. Não é. Não é o político, não é o teu... É você. Ah, mas... Cara, é um processo. A saída interna. Então, é menos vitimização e mais ação. Mais ação. E achar um pouco... Quando eu falo, voltando ao burnout, achar um pouco esse caminho que conecta uma coisa com outra. Porque, Cris, isso é teu, cara. Você sabe quando você não tá sendo honesto. Tem um... Eu gosto dessa palavra, repito. É uma verdade intrínseca. É a verdade. Não existe meia verdade. Existe a verdade. Aquilo que tá dentro de você. É esse caminho que você tem que editar um pouco pra sua vida. Não transferir, porque senão o problema é sempre fora. o problema é o Bolsonaro, o problema é o Lula, o problema é o Tarcísio. Claro, não tô trazendo... Mas chega. E você nessa história? E você? Qual o teu papel na vida? Em vez de você ficar xingando o outro, o que você tá fazendo? Existem as guerras internas. Eu acho muito legal você levantar até isso, porque, meu, as pessoas aqui adoram votar e falar que o cara não fez nada, ou fez besteira. Participa, cara. Participa. Tem lá o e-mail de cada deputado. É isso. Escreve pro cara, fala, eu não gostei disso, eu falo toda vez quase isso. Porque, meu, seja atuante, mas num jeito não de ficar reclamando e choramingando. Tem aqueles também que além de não votar, fica falando, essa culpa eu não carrego. Essa culpa eu não carrego. Ah, futebol um pouco, eu gosto... Tava brincando um pouco. Cara, eu gosto muito de... Eu gosto muito de viajar, assim, uma coisa que eu gosto. Sozinho ou em companhia? Eu vou com o André, minha esposa, que já acabamos de chegar de viagem. Então, sempre gosto de conhecer novos lugares, eu gosto de jantar fora, cozinhar, enfim. Sou também, fiz formação em gastronomia também. Enfim, eu gosto. Gosto de ler, gosto de assistir o cinema. Essa é a minha... Série, você assiste também. Que o Coco se assiste. Cara, série poucos, assim, eu gosto mais de filme. Acabei de assistir o Avatar novo agora, achei, com uma experiência cinematográfica, algo que eu nunca vi, assim. Achei o 1 melhor. Achei o 1 melhor. Mas, cara, tenho consumido um pouquinho algumas coisas da série lá, como plataforma fantástica, Brasil Paralelo. Achei bem legal, alguns documentários. Enfim, eu sinto que está me pulsando e vou consumindo, assim. Gosto bastante. Você falou de viajar, eu já vi que é uma coisa super importante para você, para mim, qual foi a grande viagem que você fez e qual que você não fez ainda que quer fazer? Essa é uma coisa difícil também, porque eu viajei muito, assim, na minha vida. Para onde você já foi, assim, em termos de mundo? Ah, fui a Austrália, Nova Zelândia, fui, fiz toda a Europa, fui, uma viagem recente que eu fiz, vai, que eu achei, assim, como paisagem, como expansão, assim, muito legal, o Atacama, que é aqui do lado, que lugar incrível, assim, né, uma paisagem tão diferente da nossa, aquela aridez, numa altitude. fiz um trekking lá pelo Lascar, que é o vulcão, enfim, muito, muito, muito legal. E o que eu quero fazer ainda, quero ir para a Islândia, Ilhas Faroay. Eu também. É, eu quero pegar aquele miolinho ali, de norte da Grometanha, e, enfim, essa é uma viagem que se tudo correr bem, o arquivento... A Islândia é uma coisa também, está na minha lista. É. Ilhas Faroay também... É, que é tudo ali, dá para fazer numa viagem só. Ilhas Faroay tem que parar de matar a baleia daquele jeito, aquela coisa ridícula. Enquanto eles vão parar, eu não vou. Eles estão falando, por favor, venha, venha. Não, não, para com essa história. Parou eu vou. Mas Islândia, eu tive também, assim, a chance de conhecer países nórdicos, que eu sempre quis conhecer. Não, está aí, também não conheço. Conheço a Europa tradicional ali mesmo. Dois viagens a trabalho que me... Foi... Países nórdicos e Nova Zelândia, que é maravilhoso. Eu morei um tempo lá. Você morou, cara? Quando eu me separei do meu primeiro casamento, eu fiz esse meu primeiro... Foram três meses, mas foram três meses muito intensos. E eu fui para Nova Zelândia. Fui para... Não, fui para Wellington. Morei em Wellington, que é a capital política. Cidade linda. Linda, linda, linda. Tinha uma amiga que estava lá e... E aí eu fiz depois toda a Ilha Sul. Cara, maravilhoso. Travessou a Balsa, para Picton. Tudo, Picton. Fiz para Christchurch. Christchurch, meu. Cidade linda também. Foi bastante afetada por um terremoto. Pelo terremoto recente. Foi para Queenstown também. É, Queenstown. Fiz toda a Ilha Sul. Toda a Ilha Sul de cara. Eu, a propaganda... Já estou com o Guia Turístico montado já. Porque a Nova Zelândia... O bom do Chris é que ele é novo, ele tem... Ele ainda vai poder viajar muito ainda. Tem que em todos esses lugares. Nova Zelândia é o país que você está... Todos esses lugares. Você está em Alquiland, que é uma cidade, aí você vai para um deserto, daí dez minutos depois você está numa... Conheceu Nelson também. Nelson também é o norte da Ilha Sul. Uma região muito bonita também. Eu fui só para Picton. Picton. Quer dizer, fui. Atravessei a balsa lá, mas é impressionante. Aí você tem um vulcão, daí você está no Monte Cook, que é... Maravilhoso. Que é o cenário do... Do Senhor dos Anéis. Do Senhor dos Anéis. Maravilhoso. Então, assim, você vai mudando a cada... É impressionante, cara. É lindo, lindo, lindo. É um lugar que vale mesmo. Eu passei duas semanas, há mais três meses, deve ter sido muito legal, cara. Foi bem gostoso. Ai, ai. É isso? Infelizmente, cara. É isso? Bom, Patrick, é o seguinte, você vai lançar o segundo livro, você vem lançar aqui. Ah, tem que ser aqui. Faz uma tarde de autógrafos. Isso é uma delícia, pô. A gente tem que ser os primeiros, ainda. Foi muito legal. O 45 eu lancei aqui na Cultura. Jura, né? Foi aqui embaixo. Foi bem legal. Tem um conjunto nacional. Um conjunto nacional. Meu, e você... É muito legal ver um cara que vem falar de coisas profundas. A gente não adora essas interesses. Esses conversas que vão além da superfície e tal. E falam do ser humano mesmo. E você é um cara que... Você só me falou ainda como você ficou magro o que tu precisa. Esse aí é o segredo dele, né? Pode. Andar, andar, andar. Andar, né? Se eu te falar que eu vim a pé, você acredita ou não? Jura, cara? Eu vim a pé. Eu moro aqui em Perdiz, na Pinagésia e vim a pé. Vim pela... Eu venho pela doutora Arnaldo. Você sabe que... Eu sei que o tempo está... Urge, como diria. Não, não, não. Mas eu... Um pouco antes de tirar o sabático da esse tempo na minha vida, durante um ano, eu tinha que chegar para o Jornal da Manhã, que era sete, sete e meia, que começava no estúdio. Eu acordava seis, colocava uma mochilinha, o tênis, e vim a pé. Todo dia eu vim a pé trabalhar. Uma hora. Tá certo. Uma hora. Então, é um... E organiza as ideias. Você vai lá, eu vou na padaria. É uma ladeira. Você vai soar. Então, é um exercício que você tem que fazer, né, cara? Você não tem como fazer. Eu adoro andar. Andar organiza o pensamento. Exatamente, cara. A não ser que você use fone, aí você organiza outras coisas. Mas é bom andar. É realmente o grande exercício que eu acho super legal também. Pô, Patrick, olha, sinto muito, a gente tem que interromper, tem que interromper, não, tem que encerrar. Mas é só o primeiro tempo. Que legal. Tem bola para jogar isso. Tem o segundo tempo, porque quando você lançar o livro, a gente vai estar aqui de novo. Vamos repercutir o segundo tempo. Vai ser uma delícia. É isso aí. Adorei o papo, gente. Adorei. Muito obrigado. Muito prazer falar com você. Já imaginava que seria esse... Eu nem vi isso, nem sei quanto tempo nós estamos aqui, mas entramos num flow, digamos assim, maravilhoso, muito legal. A gente tem uma média de uma hora, passa um pouco. Mas é isso aí, cara. E muito obrigado por você ter vindo. Obrigado pelo convite. Obrigado ao Cristian também. Obrigado, Dagomir. Todos os programas, eu reitero a minha admiração por você. Eu falo, todo mundo tem um Dagomir dentro de si. Imagina, cara. Boa, boa, boa. Faz sentido. Imagina, cara. E muito obrigado a todas. A todas. Obrigado ao pessoal que assiste a gente e quarta-feira tem mais. Assine o Este, inscreva-se no nosso canal e solta a vinheta. Tchan, tchan, tchan.